Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. Os múltiplos problemas que afetam o Instituto das Incapacidades dos Maiores encontram-se há muito diagnosticados. Os diplomas hoje aqui apresentados centram-se nesta problemática, embora cada um deles se sente em objeto diferente. O regime em causa atenta a sua concepção, natureza e efeitos é de facto desajustado e por isso ineficaz para dar resposta a situações de vida complexas, evolutivas e muito diversas. É indiscutível a necessidade de uma reformação global desse Instituto. No âmbito do Código Civil é prioritária a alteração do regime das incapacidades, já que este se encontra profundamente desatualizado e não oferece as respostas adequadas à realidade em que vivemos. Por isso mesmo, o PSD, juntamente com o CDS, apresentou em dezembro de 2015 um conjunto de iniciativas enquadradas na estratégia da proteção do idoso numa lógica de reforma jurídica e de uma reforma jurídica pensada e sustentada na exigência de uma sociedade que queremos mais digna e respeitadora dos valores, dos direitos fundamentais dos idosos. E nessa altura, senhoras e senhores deputados, pedimos o apoio das restantes bancadas parlamentares e disponibilizamos-nos também nessa altura para melhorar as nossas propostas com as restantes bancadas parlamentares. Mas infelizmente as restantes bancadas parlamentares não aceitaram, não aderiram a este propósito. A verdade, senhoras e senhores deputados, é que acabou o ano 2015, passou o ano 2016, o ano 2017 e o PSD apresentou novamente neste Parlamento, já este ano em fevereiro, as mesmas preocupações com a retoma da discussão, já com diversas alterações relativamente aos projetos, às iniciativas que foram apresentadas em dezembro de 2015. Curiosamente foi aprovado nessa altura e dois dias antes em Conselho de Ministros, precisamente este regime, esta proposta que o Governo traz aqui hoje e que vem substituir os institutos da interdição e da inabilitação, alterando o Código Civil, alterando o Código de Processo Civil, bem como outros diplomas. É verdade, senhoras e senhores deputados, foram necessários 26 meses para que o Governo apresentasse uma proposta, para que o Governo chegasse ao Parlamento e apresentasse finalmente uma solução para todas estas questões que o PSD sempre se preocupou. Mas ainda bem, senhora Ministra, ainda bem que o PSD reapresentou no passado mês de fevereiro a proposta de revisão às incapacidades no Código Civil, porque de facto é vantajoso e se calhar até permitiu que estivéssemos hoje aqui nesta Câmara a debater precisamente o mesmo assunto que já pretendíamos ter esclarecido e debatido em 2015. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e assim é hoje apresentada pelo Governo uma proposta que naturalmente saudamos, senhora Ministra, uma proposta que é verdadeiramente uma mudança no paradigma do regime das incapacidades. Uma proposta que dá primazia à autonomia da pessoa, cuja resposta deve ser respeitada e aproveitada até ao limite do possível. Em vez de incapazes, haverá maiores acompanhados. Opta assim o Governo por um modelo de acompanhamento e não um modelo de substituição em que a pessoa incapaz é apoiada e não substituída na formação e na exteriorização da sua vontade. A análise, ainda que superficial, do regime das incapacidades no nosso Código Civil faz ressaltar naturalmente o seu desfazamento, quer da realidade social, quer do que vem sendo reconhecido na ordem jurídica internacional, suscitando mesmo sérias dúvidas relativamente à sua conformação constitucional, é imperioso criar um novo Instituto, menos intrusivo e ablativo da capacidade, que comporte medidas mais flexíveis e personalizadas e que contemple também, por essa via, um mecanismo, um domínio mais vasto de situações. Um Instituto que, em vez de declarar uma incapacidade, visa aplicar uma medida de proteção a quem veja a sua capacidade diminuída. É também verdade, Senhora Ministra, Senhoras e Senhores Deputados, que as soluções fornecidas pelo Código Civil de 66 mostram-se de facto desajustadas face à evolução socioeconómica e demográfica do nosso país. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o PSD é um partido humanista, cuja essência reside nas preocupações sociais e, por isso, e nessa linha, sempre estivemos à frente nesta relevantíssima matéria dos direitos fundamentais. E foi nesse sentido que o PSD já apresentou a este Parlamento, juntamente com o CDS, um conjunto de iniciativas em dezembro de 2015, pedindo, nessa altura, o apoio das bancadas e, volto a frisar, disponibilizando-se para ouvir e para melhorar os diplomas. E, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, e tal como antes, também agora o PSD está disponível para, sem demagogias, trabalharmos esta matéria tão importante, procurando naturalmente alargar este debate e melhorar o diploma. Disse. Muito obrigado.